Fala galera, beleza? Estou com mais um produto aqui da Motorola, dessa vez o aparelho mais caro que você pode encontrar no mercado brasileiro. Trata-se do Motorola One Zoom e vocês provavelmente vão tirar todas as dúvidas desse vídeo. Se você não tirar as dúvidas nesse vídeo, vai tirar no review. Então vamos lá, vamos conferir mais detalhes sobre esse aparelho. Ok pessoal, então vamos lá, vamos conhecer o Motorola One Zoom. Deixa eu abrir a caixa aqui, rapidamente. Aqui atrás da caixa vocês podem notar que tem aqui algumas características, as principais características do aparelho. Com um sensor principal de 48 megapixels, com a tecnologia quad pixels, mais estabilização, muito boa essa estabilização. Eu já tinha testado anteriormente, que claro, no Motorola One Market, com praticamente o mesmo sensor de câmera, deve ter a mesma estabilidade. Tem um sensor também isomótico, de alta resolução, com estabilização também. E a terceira câmera aqui, câmera ultra-wide de 117 graus e a câmera selfie de 25 megapixels. Ok, vamos finalmente conhecer esse aparelho, né? Vamos ver com a tabelinha aqui. Não me diz respeito não. Aqui outras coisas, outros detalhes do aparelho, como vocês podem ver, né? Que a gente acabou de ler aqui, a bateria de 4000 mAh com carregador turbo power. A tela OLED Full HD+, né? Processador Snapdragon 675, aqui não está aí especificado, mas eu já sabia que ele já vinha com esse processador. E está aí, este é o design do aparelho. Essa é a minha primeira vista, né? Pessoalmente do aparelho. Eu gostei desse detalhe, desse acabamento aqui meio fosco. Olha só. Rapaz, realmente, pessoalmente é outra coisa, parceiro. Pessoalmente o aparelho é mais agradável. E olha só que coisa interessante, pessoal. Se você colocar o Motorola One Vision ou o Motorola One Action um ao lado do outro, vocês vão ver que ele não tem o mesmo formato. O Motorola One Zoom voltou para aquele formato tradicional que a gente conhece nos smartphones. Esse aqui tem o formato 21x9, já esse aqui é o 19x9, que a gente já conhece. Deixa eu colocar ele para o lado. Vamos tirar essa película para fazer as primeiras inicializações do aparelho. Eu realmente gostei. A traseira dele não é tão feia como a galera criticou assim. Eu vi muitas críticas acerca desse aparelho, mas pessoalmente aqui, mano, a ideia é bacana. Eu gostei. E o mais interessante ainda é que esse logotipo aqui, ele é retroiluminado. Deixa o aparelho só acender aqui que vocês vão ver que ele vai acender. E aqui alguns detalhes da sua câmera, né? Configuração quadrúpula de câmera, na parte superior o alto-falante, na parte inferior não tem o alto-falante, apenas um alto-falante aparentemente. A entrada para fone de ouvido, a entrada micro USB, um microfonezinho aqui na parte inferior, outro microfonezinho na parte traseira, assim como o Motorola Moto G7 Plus. E na parte superior, outro microfone, a entrada para o slot, como vocês podem ver. E aqui a gente vai fazer a inicialização do aparelho. Mas é basicamente isso, deixa eu fazer as primeiras configurações e já já eu volto. Pois bem, pessoal, estou de volta. Já fiz aqui as primeiras configurações do Motorola One Zoom, um aparelho que eu realmente achei bacana, né? Eu só não achei interessante porque ele tem um formato tradicional, né? Como a maioria dos smartphones. Então, para você usar e pegar com uma mão só, sabe? Para você alcançar algumas coisas do topo da tela ou da parte inferior, fica meio complicado. Isso tem uma facilidade no Motorola One Vision e o Motorola One Action. Mas, deixa eu mostrar aqui o restante das coisas que vem aqui na caixa. Olha só. Basicamente, né? O adaptador de carga rápida, o fone de ouvido de boa qualidade que eu já utilizei, já experimentei. E o cabo USB tipo C. Basicamente é isso. Vamos voltar para o aparelho e mostrar aqui para vocês. Lembrando que essas são as minhas primeiras impressões com relação ao aparelho. Então, a gente não pode falar muito sobre o aparelho. Porque tem muita gente que vai fazer perguntas sobre a capacidade da bateria, se é a durabilidade da bateria, se as câmeras são boas, aquela coisa toda. Então, como é o meu primeiro contato, eu não posso dar detalhes concretos sobre esse aparelho. Eu vou precisar de algum tempo utilizando o aparelho, fazendo alguns testes, para depois trazer um vídeo mais aperfeiçoado sobre o smartphone. Mas ok, pessoal. Vamos aqui voltar a falar um pouco mais sobre esse aparelho. Porque eu saí aqui rapidamente para fazer algumas capturas, para conhecer um pouco sobre o software de câmera. Porque como são quatro sensores, eu fiquei meio confuso aqui na hora de procurar os sensores para saber qual é qual. E teve que atualizar primeiro na loja, porque o aplicativo vem desatualizado, sem os sensores de câmera. Aí, depois que você atualiza, que aparecem aqui os sensores. E tudo isso aqui aparece através desse botãozinho aqui ao lado do botão de captura, do obturador. E para você alternar entre os sensores de câmera, entre os quatro sensores, que na verdade você só pode utilizar três individualmente. Então, aqui está o sensor padrão, uma vez aqui, que vocês estão vendo. Clica uma vez, aí aparece a câmera de zoom, que é a câmera telephoto. Mais uma vez aparece a câmera ultrawide. E olha só que coisa louca que eu encontrei aqui nesse aparelho. Se você alterar as configurações de vídeo, por exemplo, e colocar Full HD a 60fps. E voltar, né, para tentar gravar um vídeo na câmera ultrawide, não aparece as opções. Ele não te permite gravar vídeos através da câmera ultrawide em 60fps. Aí você tem que mudar lá nas configurações novamente e deixar em apenas Full HD. Aí vai aparecer as opções aqui para você alternar entre uma câmera e outra. E agora sim, eu posso gravar vídeos através da câmera ultrawide que vocês estão vendo aí. E olha só, pessoal, essa é a gravação de vídeo através da câmera ultrawide, né? Gravação de vídeo em Full HD, provavelmente a 30fps, porque 60fps não permite. E essa também é a captação de áudio. E aí, como é que está a estabilidade? Tá boa? Depois a gente vai fazer um teste mais aprimorado. Tentei postar algumas fotos já aqui no meu Instagram, mano, e deu uma bugada. Eu creio que vai sair uma atualização para corrigir isso. Quando eu tento colocar uma foto aqui no Stories... Opa, aí está vendo como está meio bugado? Está vendo? Não sei se é porque está atualizando as coisas aqui. Mas deixa eu abrir aqui só para vocês verem como é que está a situação do aparelho. Isso é inicialmente, através de uma atualização, esses problemas podem ser corrigidos. Aí olha só, carreguei uma foto. Fechou o aplicativo, está vendo? Está sempre assim, não estou conseguindo postar Stories através do Motorola One Zoom. E olha só, pessoal, eu estava futucando aqui para tentar descobrir que problema é esse aí do Instagram. Eu vim descobrir que o Instagram do meu Moto G7 Plus, ele atualizou e também ficou com o mesmo bug. Não estou conseguindo postar Stories através do meu Moto G7 Plus. Então, o problema do Instagram que vai ser atualizado rapidamente. E o que é que eu fiz aqui para resolver? Desinstalei o aplicativo que eu baixei através da loja, baixei uma PK de uma versão anterior e estou utilizando tranquilamente. Depois que sair a atualização que corrigi, beleza. Outra coisa que eu percebi que quando eu fui capturar as fotos aqui fora, mano, a definição de imagem através da câmera antes de fazer a captura fica meio estranho. Fica, dá aquela impressão de que a foto vai sair muito ruim. Mas depois que você captura a foto, que você vai ver o resultado, mano, fica um espetáculo. O brother mesmo aqui confirmou comigo. E para não dizer que eu estou mentindo, olha só as capturas que eu consegui fazer aqui através dessa câmera. Aqui com a câmera wide, né? Ultra wide. Eu gostei muito do resultado. O carinha aqui ficou fascinado também. E depois eu vou sair para tirar foto em outros lugares também. Eu gostei bastante. Olha só essas fotos aqui também. Olha só, câmera ultra wide, que é o sensor de mais destaque aqui no aparelho, né? E que mais me chama a atenção também. Olha só, no modo retrato. Dei um errozinho aqui, porque eu segurei a caixa do telefone, aí saiu meio desfocado aqui. O correto é tirar foto de rosto, né? Isso eu sei. Mas só foi para testar mesmo. Já que ele se comportou certinho, né? O recorte aqui ficou perfeito praticamente. Não tão perfeito assim, mas ainda assim ficou muito bacana o resultado final. E por enquanto é só. E o aparelho, de forma geral, né? Eu gostei. Realmente, através das fotos, não me agradou tanto. Agora, quando você pega o aparelho em sua mão, a sensação é completamente diferente. E assim, de forma geral, é um aparelho bem consistente. Eu gostei dele por causa do processador, a quantidade de memória RAM, armazenamento UFS 2.1, que processa as coisas mais rapidamente. É um aparelho interessante, esse processador Snapdragon 675. A gente vai ver como ele se comporta ao decorrer do tempo em que eu for utilizando o aparelho. Esse sensor biométrico aqui, abaixo do display, é muito eficiente, né? Tocou aqui, já desbloqueia. Só que não tá desbloqueando agora. Não sei por quê. Ah, porque não tava tocando exatamente no lugar correto. Mas funciona com esse outro dedo também. E vocês estão vendo que desbloqueia tranquilamente. O alto-falante dele é único, né? Tem um aqui no topo do smartphone, o que eu particularmente achei posicionamento bacana. É um alto-falante apenas, mas é muito eficiente. Não é como muitos aparelhos aí. Por exemplo, se você pega o Redmi Note 7, o alto-falante não é muito bom, não. Mesmo sendo um no Motorola One Zoom, é bem eficiente. Aqui também tem um logo retroiluminado na parte traseira, né? Não é sensor biométrico, pra vocês não ficarem procurando achando que é. E assim que você ativa a tela, ele acende também. Apaguei a tela, apagou, tá vendo? Acendeu. Vocês estão vendo aí, né? Tá meio longe aí, mas vocês estão percebendo. Então, deixa aí nos comentários. Você consideraria comprar o Motorola One Zoom? Gostou da performance, das características, do conjunto da obra? Deixa aí nos comentários pra eu saber mais sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.